Ok, vereador Fábio, próximo vereador, V. Exª pode dispor de cópias, se necessário for, para passar essas informações ao conjunto dos vereadores. E o vereador líder do bloco, fazer uso da palavra, o vereador Mário Hildebrandt, que dispõe do tempo de 4 minutos. Obrigado, presidente. Quero saudar o presidente à mesa, os colegas vereadores, todos que nos acompanham aqui no plenário nesta tarde. Saudar a todos que estão nos acompanhando também pela TVL, pela internet. Agradecer mais uma vez a Deus a oportunidade de estar aqui compartilhando assuntos que nos chegam também no nosso dia a dia. Quero reiterar aqui da fala do nosso reitor da universidade, da FURB, reitor Natel, que nós temos clareza, e é indiscutível a qualidade do corpo docente, é indiscutível a qualidade das instalações da universidade, e a gente fica feliz em saber aqui oficialmente que a universidade não está com problemas financeiros. Naturalmente, existe muito disso que diz, como existe em relação a nós vereadores, em relação ao nosso trabalho, tem muita gente que diz que a gente acaba não fazendo muita coisa também. E o que, claro, que todos nós lamentamos é a não efetivação dessa parceria entre a FURB e a Universidade Federal, sem descontar aqui, sem lamentar, lamentando isso, não desmerecendo a vinda da Universidade Federal, mas lamentando que nós não podemos ter a nossa FURB Federal e com isso resolver aí um problema que eu, quando entrei na FURB em 1990, ouvi a primeira vez que a FURB ia ser federal e que o problema estava resolvido, os alunos não precisavam pagar mais mensalidade, em 1990. Isso quando eu comecei a fazer o primeiro curso. Quero reiterar aqui uma fala, aproveitando carona pela fala do vereador Fábio Fiedler, do polo de inovação, mais um investimento do governo do Estado e esse em parceria com a Universidade. São mais de 5 mil metros quadrados de área construída, trazendo uma nova perspectiva de inovação tecnológica para a cidade, em parceria com a Universidade e uma visão clara do governo do Estado, nesses 10 polos que vão ser instalados no Estado, um vai ficar na nossa cidade. Eu acho que é mais uma demonstração clara de que Blumenau está contemplada dentro dos recursos do governo do Estado e do Pacto por Santa Catarina. E eu quero aproveitar a oportunidade também para parabenizar cada um dos trabalhadores e trabalhadoras pela passagem do dia 1º de maio, que é um dia que realmente é extremamente importante para que nós possamos lembrar das lutas que já tivemos em todo o mundo para garantir direitos aos nossos trabalhadores. Esses dias eu estava verificando a situação de Bangladesh, e aí eu lembrei das conquistas que nós já tivemos. Temos muito, com certeza, a conquistar, mas a população de países como Bangladesh, China e tantos outros sofrem por direitos ainda não conquistados, que nós já avançamos em muito nos últimos anos aqui no nosso país. Quero parabenizar aqui, também na tribuna, o nosso deputado Jean Kuman, que ontem esteve de aniversário, e parabenizá-lo também por mais um ano de vida, e desejar que Deus o abençoe na caminhada como deputado e no cuidado da nossa cidade. Quero pedir a apresentação de algumas fotos, que a nossa bancada PSDPR esteve reunido com o governador e com todos os vereadores do PSD do Estado em Lages, no último sábado. Foi um momento extremamente rico, onde nós tivemos a oportunidade de sermos contemplados e brindados pela apresentação do nosso governador da aplicação de mais de 7 bilhões que vão ser investidos em obras em todo o Estado de Santa Catarina, garantindo recursos na área social, garantindo recursos na área de saúde. Pode tirar as fotos, Dario? Obrigado. Garantindo recursos na área social, na área de saúde, para que a gente possa, de fato, ter maiores investimentos e maiores condições de levar projetos importantes para a nossa cidade adiante. E eu quero aproveitar ainda para agradecer a oportunidade e desejar que Deus abençoe seus lares e suas famílias, assim como tem abençoado a minha. Obrigado.